de despreparo de comissão processante e de afronto à independência dos poderes, pois a comissão processante, por indubitável, não avocou o ato do Poder Judiciário, não se imiscuiu e não operou intromissão em atos daquele poder, tendo procedido na notificação de atos processuais do processo de cassação, na forma do decreto de lei 201-67, na forma determinada pelo respectivo disciplinamento legal. Também, por importante, anotar que a CP expediu nota oficial à imprensa e à comunidade acerca do andamento do processo de cassação, onde o consignado foi repúdio e a insurgência da comissão processante a nota expedida pela assessoria de imprensa do município. O que procedeu dos seguintes termos? Comissão processante tendo a noticiar o prefeito municipal sobre o andamento do processo. Os vereadores Alceu, Tomé, PTB, Paulo Iorges, PSDB e Elisandro Fiusa, Republicanos, integram a comissão. Servidoras da Câmara Municipal estiveram no gabinete do prefeito na tarde desta quinta-feira, 31 de 10, para dar ciência ao chefe do executivo que o processo de cassação do mandato teria normal andamento com a expedição do parecer pelo prosseguimento ou arquivamento do processo de denúncia. A comissão processante tentou notificar o prefeito ontem à tarde e não obteve êxito, retornando hoje pela manhã ao gabinete. Da mesma forma, sem sucesso, os servidores voltaram agora à tarde, em sua terceira tentativa, também sem sucesso. Cabe lembrar que, de acordo com o Decreto-Lei nº 201, de 67, a comissão processante deverá sempre noticiar o prefeito com até 24 horas de antecedência de todos os atos processuais, dando transparência ao rito e ampla informação ao denunciado. E ainda a comissão processante repudia a nota emitida pela Prefeitura Municipal, intimando as servidoras públicas da Câmara de Vereadores que estavam cumprindo seu trabalho. No dia 1º de novembro de 2019, o presidente da Comissão Processante, vereador Alceu João Tomé, protocolou o ofício nº 253-2019, considerando a recusa do denunciado em receber a notificação expedida no dia de ontem, 30 de novembro de 2019, certificada nos autos desse processo, em razão dele ter sido enviada a cópia do agravo de instrumento nº 500887597-2019-821-7000, determino por cautela o envio de nova notificação que não substitui a primeira, constando a informação que, conforme determina o artigo 5º, inciso 4º do Decreto de Lei nº 201-67, que diz que o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência, pelo menos 24 horas. Comunico que a Comissão Processante apresentará seu parecer pelo arquivamento ou prosseguimento da denúncia no próximo dia 4º de novembro de 2019, ocasião em que ele ficará disponível para consulta. Nesse mesmo dia, o presidente da Comissão Processante, vereador Alceu João Tomé, protocolou o ofício nº 254-2019, notificando o senhor prefeito Daniel Antônio Guerra, o qual reproduzimos, conforme determina o artigo 5º, inciso 4º do Decreto de Lei nº 201-67, que diz que o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência, pelo menos, de 24 horas. Comunico que a Comissão Processante apresentará seu parecer pelo arquivamento ou pelo prosseguimento da denúncia no próximo dia 4º de novembro de 2019, ocasião em que ele ficará disponível para consulta. O setor do protocolo da Câmara Municipal, no dia 1º de novembro de 2019, tentou notificar o senhor prefeito Daniel Guerra, às 11 horas e 15 minutos, sobre o comunicado do presidente da Comissão Processante, contido no ofício nº 254-2019, que a Comissão Processante apresentará seu parecer pelo arquivamento ou prosseguimento da denúncia no próximo dia 4º de novembro de 2019, não obtendo êxito. No período da tarde do dia 1 de novembro de 2019, foi realizada uma nova tentativa de contato via telefone, às 13 horas e 35 minutos, com a senhora Patrícia, secretária do senhor prefeito Daniel Antônio Guerra. Porém, conforme informações de estagiária do gabinete, a senhora Roberta Estela, a mesma encontrava-se em reunião. A estagiária solicitou que fosse feita nova tentativa durante a tarde. As supracitadas de servidores dirigiam-se novamente ao gabinete, às 15 horas e 20 minutos, e foram informadas pelo senhor Eduardo que não seria possível realizar a entrega do documento do prefeito no dia de hoje, tendo solicitado que fosse realizado novo contato na segunda-feira de 4 de novembro de 2019. No retorno do gabinete do senhor prefeito, emitiram certidão com as informações das recusas conforme reproduzimos. Certidão. Certifique a representante do setor de protocolo e arquivo da Câmara Municipal de Caxias do Sul, servidora Cláudia Comim, matrícula 2397, acomeada pela servidora Eliana Gianni Tedesco, diretora legislativa, matrícula 1949. Dirigiu-se ao gabinete do prefeito municipal, senhor Daniel Antônio Guerra, no dia 1 de novembro de 2019, às 11 horas e 15 minutos, para a entrega da notificação. Constante no ofício número 254 de 2019, encaminhada pelo presidente da comissão processante, instituída nos termos do decreto-lei número 201 de 27 de fevereiro de 1967, na 361 sessão ordinária realizada no dia 8 de outubro de 2019, referente ao processo contendo denúncia e pedido de afastamento cautelar e eventual cassação do mandato de direitos políticos do prefeito municipal de Caxias do Sul. Certificam ainda que não foi possível entregar a notificação e que, conforme informações prestadas ao servidor do gabinete do prefeito, senhor Eduardo Vilarino, o horário de entrega deverá ser agendado com a senhora Patrícia Ferreira, assessora do prefeito, que não se encontrava no local. Solicitou que foi feito um novo contato. Na parte da tarde foi realizada uma tentativa de contato via telefone, às 13 horas e 35 minutos, com a senhora Patrícia. Porém, conforme a informação da estagiária do gabinete, Roberta Estela, a mesma encontrava-se em reunião. A estagiária solicitou que fosse feita nova tentativa durante a tarde. As supracitadas servidoras dirigiram-se novamente ao gabinete às 15 horas e 20 minutos e foram informados pelo senhor Eduardo que não seria possível realizar a entrega do documento ao prefeito no dia de hoje, tendo solicitado que fosse realizado um novo contato na segunda-feira, dia 4 de novembro de 2019. O referido é verdade e dou fé. A comissão processante não conseguiu notificar pessoalmente o prefeito municipal referente ao prosseguimento do processo e emissão do presente parecer, dia 4 de novembro de 2019, porém, pelo conteúdo das certificações exaradas pelas servidoras do Poder Legislativo e pela nota expedida pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, procuradora responsável pela defesa do prefeito, o denunciado tomou ciência do conteúdo da notificação resultado na agnose desta. As instâncias judiciais e administrativas são independentes, razão pela qual o presente processo tramita de forma independente. Salvo decisão judicial que determine a anulação de atos processuais ou de suspensão de processo, ele deve ter regular tramitação, pois não está subordinado a outras instâncias ou poderes. Ao deferir medida liminar no mandato de segurança, o juízo da segunda vara civil especializada em fazenda pública da comarca de Caxias do Sul não determinou a anulação de atos processuais ou de suspensão do processo, apenas a renovação da notificação suspendendo sua eficácia. Com a decisão do desembargador Francesco Conte, da 4ª Câmara Civil Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, aquela decisão foi suspensa, reconhecendo-se a validade e eficácia da notificação, não sendo necessária a repetição do ato. Como é de conhecimento público, as decisões proferidas em caráter liminar são precárias e se dão por conta e risco de quem requer. Nos termos da súmula nº 405 do STF, reafirmada pelo recurso extraordinário, a parte tem consciência de antemão da natureza precária dessa medida e de que, perdendo seus efeitos, as coisas retornam ao seu estado anterior, como se ela nunca tivesse sido proferida. Por derradeiro, consideradas as manifestações acerca de concessões liminares e cassações de liminares, efeito relatório dos principais fatos do processo com relação à denúncia e tramitação na comissão processante, importante também transcrever nesse tópico, em caráter parcial, medida liminar concedida pelo juízo da segunda vara de fazenda da comarca de Caxias do Sul, em sede de mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público Estadual e Federal, no sentido da viabilização do evento Parada Livre na Rua Marquesa do Herval, sobre o seguinte fundamento. Em primeiro lugar, cumpre salientar que o fato de o evento ter grandes dimensões e exigir estrutura de apoio urbanístico e de segurança, obviamente não o faz divergir daquilo que a Constituição Federal preconiza como reunião pacífica em local público, cuja realização assegura, independentemente da autorização. Por outro lado, o fato em que somente quando confrontada com recomendação do Ministério Público, a autoridade municipal trouxe o argumento relativo ao calendário de eventos do local, a adjacências. Em vez de fortalecer, na verdade, fragiliza a sustentação da sua posição, pois transparece como mera busca de justificativas para uma posição exclusivamente discricionária, de sua parte. E no tema, em exame, não há lugar para discricionariedade, escreve o magistrado. Em uma análise prévia, exara-se o parecer de que os fatos narrados podem configurar em tese infrações político-administrativas, além de crimes de responsabilidade. Cabe ressaltar que, até a presente data, o denunciado não protocolou a defesa para o aludido processo. Com sabido, é considerado rever. Tampouco foram, até a presente data, a parte do denunciado, arrolados testemunhas. Da abordagem das questões de direito, denuncia e fundamentação. A. Quanto ao desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde. O Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257, de 2001, estabelece as diretrizes gerais da política urbana, que deve ser executada pelos municípios e impõe a gestão municipal, deverá contar com a participação da população. Segundo ele, essa participação poderá ser exercida por meio de conselhos municipais. O município tem autonomia para constituir o número de conselheiros necessários para atender tal diretriz. A. Ainda refere que tais conselhos sejam criados e instalados. As autoridades municipais e agentes públicos passam a ter sua esfera decisória reduzida, uma vez que passa de discricionária para vinculada. Nessa toda, cito o Conselho Municipal da Saúde, CMS, órgão colegiado, com funções deliberativas, construtivas e fiscalizadora, regulamentado nos moldes da Lei nº 7.854, de 2014, e refere que o denunciado ignorou o Conselho Municipal de Saúde quando, no mês de outubro de 2018, decidiu fechar as portas do PAV de 4 horas. Passo seguinte da administração municipal foi a de deslocar todos os servidores do local para outras unidades, sem consultá-los e sob advertência de que não retornariam mais a esse local, uma vez que a nova estrutura contaria com outra equipe. Fez o denunciante que o Conselho Municipal de Saúde era contrário à gestão compartilhada. Mesmo assim, o denunciado ignorou a deliberação do Conselho e, por meio do chamamento público nº 149, de 2019, decidiu pela modalidade rejeitada pelo CMS, ofendendo, assim, a deliberação do órgão e, consequentemente, a Lei nº 7.854, de 2014. Por fim, colaciona os dispositivos que entendem serem relacionados no caso e conclui que o ato do denunciado ressurgir em centenas de servidores o desencorajamento e a resignação diante de uma situação que só gera sofrimento referindo-se à alteração dos locais de trabalho desses. Importante é notar que a Lei Orgânica Municipal, nos seus artigos 224 e 225, 5º, dispõe que, artigo 224, as instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde no âmbito do município são a Conferência Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde como instrumentos do controle social. Artigo 225.225, as ações e serviços públicos de saúde no âmbito do município integrarão o Sistema Único de Saúde dentro de uma regionalizada e hierarquizada observadas as seguintes diretrizes. Quinto, formulação de gestão e controle de fiscalização das políticas de saúde através do Conselho Municipal da Saúde com função deliberativa e composto por representantes das entidades de usuários, dos trabalhadores em saúde e das instituições gestoras dos serviços de saúde. Nessa seara, a Lei Municipal nº 7.854, de 22 de setembro de 2014, que reformula a legislação que dispõe sobre a Conferência Municipal de Saúde, a estrutura e o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde e das outras providências, dispõe no seu artigo 2º que o Sistema Único de Saúde, no âmbito do município, contará com instâncias colegiadas, dentre as quais o seu inciso 2º, o Conselho Municipal de Saúde. No capítulo 3 da Lei Municipal referida, o artigo 4º preconiza que o Conselho Municipal de Saúde, instância colegiada municipal de controle social do SUS, terá funções deliberativas, consultivas e fiscalizatórias, atuando na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução da política de saúde na abrangência do município, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo prefeito. Na seção 3 da Competências, em seu artigo 11º ao Conselho Municipal de Saúde, são definidas as respectivas competências ao referido Conselho, elencada a questão, desde o seu inciso 1º até o inciso 32º. Artigo 11º. O Conselho Municipal de Saúde cabe, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, as seguintes competências. Deliberar em relação à sua estrutura administrativa. 2. Decidir sobre o seu orçamento e sua aplicação nos termos da legislação. 3. Reunir-se no mínimo a cada um mês, e extraordinariamente, quando necessário, baseando-se no regimento interno. 4. Elaborar a pauta e o material de apoio às reuniões encaminhando aos conselheiros com antecedência mínima de 5 dias, exceto quando houver urgência, devendo ser apresentado ao plenário para inclusão na ordem do dia. 5. Exercer suas atribuições mediante o funcionamento do plenário, que além das comissões intersetoriais estabelecidas na legislação vigente, instalará outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho para ações transitórias, cujas comissões poderão contar com integrantes não conselheiros. 6. Construir a mesa diretor eleita em pleito, respeitando a paridade expressa nessa lei. 7. Encaminhar a resolução do Conselho Municipal de Saúde ao prefeito para homologação num prazo de 30 dias, para que seja dada publicidade oficial. Sendo que, decorrido o prazo mencionado, e não homologada a resolução, ou não enviada a justificativa ao Conselho Municipal de Saúde, com proposta de alteração ou rejeição, para que ocorra a aparição na reunião seguinte. O Conselho Municipal de Saúde poderá obter suas validações junto ao Poder Judiciário. 8. Fortalecer a participação e controle social no SUS, mobilizando e articulando a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS. 9. Elaborar o regimento interno do CMS dos Conselhos Locais de Saúde para homologação do prefeito. Estamos na página 220. 10. Discutir, elaborar e aprovar propósitos de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas conferências de saúde. 11. Atuar na formulação e no controle da execução na política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para sua aplicação nos setores público e privado. 12. Definir diretrizes para elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo conforme as diversas situações epidemiológicas, a capacidade organizacional do serviço. 13. Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS articulando com os demais colegiados a exemplo de Seguridade Social, Meio Ambiente, Justiça, Educação, Trabalho, Agricultura, Idoso, Mulher, Crianças, Adolescentes e outros. 14. Deliberar os programas e projetos da saúde a serem encaminhados ao Poder Legislativo. 15. Propor a adoção de critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-se-os em fase de processos de avanços científicos e tecnológicos na área de saúde. 16. Avaliar os critérios utilizados na organização e no funcionamento do Sistema Único de Saúde. 17. Analisar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios conforme as diretrizes dos planos de saúde nacional, estadual e municipal. 18. Controlar e acompanhar a atuação do setor privado credenciado nos contratos e convênios com o SUS. 19. Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, observado o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes conforme a legislação vigente. 20. Propor critérios para a programação e execução financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, acompanhar a movimentação e aplicação e a destinação dos recursos. 21. Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações do Serviço de Saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo conforme a legislação vigente. 22. Examinar propostas, denúncias e indícios de irregularidade, apreciar recursos e respeito de deliberações do Conselho Municipal de Saúde nas suas respectivas instâncias. 23. Estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as conferências de saúde. 24. Propor sua convocação e estruturar a comissão organizadora, 25. Submeter o respectivo regimento e programa ao plenário do CMS, 25. Convocar a sociedade para participação das pré-conferências e conferências de saúde. 24. Estimular e articular o intercâmbio entre os Conselhos de Saúde e Conselhos Locais de Saúde, entidades, movimentos populares e instituições públicas e privadas para a promoção de saúde. 25. Estimular, apoiar e promover os estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde pertinente ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde. 26. Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica observados os padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sociocultural do país, bem como acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. 27. Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, divulgar as funções e competências do CMS, seus trabalhos e decisões dos meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e locais das reuniões e dos eventos. 28. Deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o controle social, de acordo com as diretrizes e a Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social do SUS. 29. Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, Meio de Comunicação, bem como setores relevantes não representados no CMS. 30. Avaliar, deliberar e encaminhar a Política de Gestão do Trabalho e Educação para a Saúde do SUS. 31. Acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório de plenárias do CMS. E 32. Atualizar periodicamente as informações sobre o CMS no sistema de acompanhamento de Conselhos de Saúde. Nessa ordem, o CMS possui fundamental competência de ordem deliberativa que vão desde a atuação na formalização e no controle da execução da Política de Saúde, estabelecimento de estratégias de procedimento de acompanhamento de gestão do SUS, até a avaliação de critérios utilizados na organização e no funcionamento do SUS, dentre outros. B. Possíveis irregularidades na licitação. O denunciante justifica que há várias dúvidas concernentes à transformação do PA 24 Horas em... Segue, vereadora Tatiana, na página 222. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.